Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque se nem Eu bebo de novo Tomei meu ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por me ver assim Mas eu não escuto a conversa do povo Somente eu sei a dor amarga do que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Agora! Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida, dos braços de ouro brum Seria o pé jamais, o mundo vai dar E não gostaria de condenar E estaria assim como eu, com a de um bobo Não falem o nome dela Não falem porque se não Eu bebo de novo Tomei meu ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por me ver assim Mas eu não escuto a conversa do povo Somente eu sei a dor amarga do que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida, dos braços de ouro brum Seria o pé jamais, o mundo vai dar E não estaria a me condenar E estaria assim como eu, com a de um bobo A televisão tem a feiticeira E o Lindomar Castilho tem a sua também, com certeza Todos nós temos uma feiticeira, é ou não é? Segura lá Vamos lá